Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, finalmente aqui meu cartão do PicPay Nesse vídeo quero mostrar pra vocês galera, como tá ativando esse cartão aí no aplicativo, beleza? Vamos tá aqui conferindo, vou tá abrindo aqui né, vamos lá galera Vou abrir aqui esse cartão do PicPay, olha só, que bonito Vamos tá abrindo aqui né, com o PicPay você já faz tudo, todo tipo de pagamento né, faz todo tipo de pagamento Agora você pode fazer muito mais mesmo, PicPay, olha só Vem aqui adesivos, ok? Tem alguns adesivos aqui pessoal, é só pra você colar aí no PicPay Vem vários É mais que dinheiro Vem vários adesivos galera, é interessante Acho que é adesivo mesmo, acredito que seja Olha só O tanto que vem Tem mais um aqui Olha aí galera, o tanto de adesivo que vem Vou passar aqui rapidão, olha só Tá aqui de lado, olha só que temos aqui Nosso cartão do PicPay Aqui na frente não vem nenhuma informação, mas somente o nome PicPay, ok? Vamos remover aqui E atrás dele pessoal, vem aqui as informações como nome, número da... vem tudo aqui informando, certo? Direitinho aqui, muito bonito esse cartão galera, bonito mesmo É... agora pessoal, eu vou estar vindo aqui no aplicativo Pra mostrar pra vocês como realizar o desbloqueio do seu cartão, ok? Vamos lá Eu vou clicar aqui, ó Pra vir pra essa parte aqui, certo? Ou você pode estar clicando aqui em carteira Pra vir pra essa parte aqui Onde aparece o seu saldo, né? Que você tem o dinheiro no aplicativo E aqui embaixo você pode observar, ó Oportunidades, né? Acompanhe o rastreamento e desbloqueio do seu cartão Torre aqui para saber mais Aqui, quando não tinha chegado Ele falava ali, né? Que tá vendo adamento e tudo E agora já chegou Já aparece aqui, ó Seu PicPay chegou Desbloqueio o seu cartão Vou clicar aqui em desbloquear, ok? E aqui pessoal, olha só Ele pede aqui Digite os quatro últimos números Ok? Que fica aqui, ó Atrás do seu cartão, beleza? Eu vou estar vendo aqui Para colocar, certo? Vou colocar aqui pessoal Esses quatro últimos números E já Clicar aqui na setinha Pra fazer a ativação Beleza? Pronto, ó Eu já coloquei, certo? E apareceu Essa telinha aqui, ó Aqui pessoal Ele te pede, né? Pra você criar uma senha de quatro Dígitos, ok? Você vai colocar a sua senha aqui Certo? Eu vou colocar aqui minha senha Vou criar aqui um, né? Já criei, ó Já coloquei a senha Vou colocar em finalizar Beleza? Aqui pra autenticar com a senha É autentico com a digital Aqui no caso Pra colocar digital Eu vou colocar meu digital aqui Certo? Esse que eu fiz agora aqui Pessoal, a digital No seu caso aí Se você não quiser Não precisa Não é necessário Beleza? Pronto, pessoal Já pode usar, né? Aqui Adicionar dinheiro na carteira Volta pra tela de início Vou clicar aqui em voltar Vou clicar agora aqui em carteira E olha só, galera Já tá aqui ativado, né? Aqui é outro cartão que eu tenho Certo? E já tá aí ativado O meu cartão do PicPay Beleza? É basicamente isso, pessoal Tá aí já ativado Direitinho Vou tá até clicando aqui, ó Naquele informe, né? Criar cartão virtual Ativar e tudo Se você passar pro lado Aqui você tem As informações do seu cartão Certo? Eu tenho aqui, ó Um limite de 1100 Eu vou clicar em ver mais E aqui a gente informa É tudo aí Do seu PicPay Certo? Olha só Aqui ele informa o limite Que eu tenho Que é de 1100 Certo? Posso tanto estar utilizando aí Como crédito E débito, né? Aqui no cartão Essa função de crédito e débito É aqui o vencimento Ele fala aqui, ó Informa, né? Que é para o dia 5 Certo? Aqui em cima temos Aqui tudo vai ficar listado aqui Se é pessoal seu limite Toda informação que você Você for utilizando No seu cartão Vai ficar aqui Certo? Aqui nesses três pontinhos Temos lá A fatura Configurar o cartão Meu cartão virtual Aqui você quiser Fazer uma configuração No seu cartão Como mudar o dinheiro Aqui de vencimento Da sua fatura Aqui temos faturas, né? Aqui você vai observar As faturas Que você vai tendo aqui Você pode ver Todos que você já pagou E tudo aparece Tudo aqui direitinho Certo? Depois eu faço mais vídeos Para vocês Relacionar ao PicPay Mas é basicamente isso Galera O vídeo de hoje Se você gostou Deixa um gostei aqui embaixo Se é novo Se inscreve Ativa o sininho Para receber os próximos vídeos Aqui do canal Eu vou ficando por aqui E até mais Tchau, tchau 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 Tchau